Olá, meus amigos e minhas amigas, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sempre em seus corações. A gente vive num mundo que está cada vez mais competitivo. Cada um vai buscando o seu lugar ao sol, cada pessoa tem seu sonho e ela vai à luta. Se é otimista, se tem fé, se acredita nos seus talentos. E é assim que a gente deve ser. A gente precisa acreditar. A gente precisa crer realmente que as coisas daram certo na nossa vida. O mundo está partindo para uma nova etapa. A tecnologia, a internet, isso vai controlar aí o mundo, falando aí profissionalmente. As pessoas hoje estão estudando mais, querendo uma melhor colocação. Então, se aparece ali um concurso, uma vaga importante numa empresa, ou mesmo algo que você quer fazer aí, executar como um sonho seu, mas hoje há uma competitividade. muitas pessoas querem fazer as mesmas coisas, entrarem no mesmo mercado, têm uma mesma visão. E vira uma disputa acirrada no meio da sociedade para que alguém consiga ali um bom lugar para ter aí a sua vida, seguindo com mais tranquilidade na parte financeira, principalmente porque hoje a gente sabe que as coisas estão apertando e a gente precisa, sim, de um sustento ou de uma sustentabilidade para tocar o barco em frente e levar uma vida menos pesada, menos oprimida possível. Estou no meio desse turbilhão de competitividade, de desafios. Tem muita gente que está lutando para vencer, está acreditando no seu sonho, está acreditando aí nos seus projetos e vão levando a vida. Estão estudando, trabalhando mais. E isso é normal. É claro que eu falo para você, meu amigo e minha amiga. Por mais que a vida esteja nos exigindo mais esforços na parte material, se você quer vencer de verdade, principalmente se você é um cristão ou uma cristã, nunca deixe a materialidade deste mundo sufocar a sua espiritualidade. Porque eu creio que com trabalho a gente vence, com estudo a gente vence, com esforço a gente vence. Mas se nós tivermos Deus no nosso coração, na frente de tudo, de todos os nossos negócios, a coisa tende a ficar melhor e a gente vai ter um resultado extraordinário lá na frente. Então estude, trabalhe, lute pelos seus sonhos, mas nunca se esqueça de colocar Deus na frente de tudo. Comece tudo com uma oração, comece tudo com uma planificação, vamos dizer assim, diante do que Deus nos ensina a ser aqui na Terra, como filhos dEle. E você pode ter certeza, até nas coisas materiais, você vai enxergar as coisas espirituais, porque você verá que Deus esteve à frente de tudo. E quando a gente alcançar aquele sonho, a estabilidade que sempre foi o nosso desejo, nós nunca vamos dizer, eu consegui sozinho, eu consegui, mas por que Deus esteve comigo? Então, em frente às lutas, às dificuldades, às adversidades, os desafios, sempre acreditando que Deus está com você e que você vai vencer. No meio do caminho, pode ser que alguém, até que você na confiança contou o seu sonho, e se alguém te disse assim, mas você, logo você vai fazer isso, aí eu te conheço, você não tem condição. Tem pessoas que falam isso para a gente. Eu já ouvi, de gente próxima da minha família, dizendo que eu não tinha condição, de escrever e vender os meus livros, que era melhor eu, sair aí para carpir, carpinar terreno, limpar terreno, ser um servente, um pedreiro, seria muito melhor do que eu ser um escritor. mas eu dou graças a Deus, que eu não ouvi essa voz, e até a data da gravação desse vídeo, dessa mensagem, já vendi 220 mil livros, sustentei meus filhos, construí com a ajuda de Deus, essa casa em que estou gravando esse vídeo, uma casa simples, mas uma casa boa, porque sempre coloquei Deus na frente. O sonho estava no meu coração, ainda está no meu coração, porque eu sei que nessa área, tenho muito ainda para conquistar. E se Deus quiser, eu conquistarei, sem perder a espiritualidade, sem deixar a minha fé, sem deixar a minha crença total, no Deus criador dos céus e da terra. Com Ele eu sei que venci até agora, e vou continuar vencendo em nome do Senhor Jesus. É o que vai acontecer com você, se Deus quiser. No meio dessa situação, de gente correndo, competição para cá, competição para lá, pessoas enfrentando, debaixo de chuva ou de sol, sonhando, lutando, infelizmente tem aquelas pessoas que também desistem facilmente das coisas. Qualquer coisinha que acontece, elas dizem assim, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho essa competência. Já vi casos, em que essas palavras saíram da boca de pessoas grandes, pessoas inteligentes, pessoas cultas, mas se são grandes, se são inteligentes, se são cultas, se servem a Deus também, por que elas não conseguem? Por que elas desistem tão assim facilmente? Por que não aprenderam a olhar dentro de si mesmas? E assim descobrirem que pessoas grandiosas elas são. Tem pessoa que ainda não aprendeu a se valorizar. Ela quer escutar do outro. Se durante um período da vida dela, ela não ouve um elogio, alguém não faz uma palavra, não fala uma palavra do agrado dela, e isso vai se estendendo por um tempo, sem ouvir nada de ninguém positivo, essa pessoa constrói um pensamento negativo, ah, ninguém me elogiou, ninguém notou nada do que eu estou fazendo, ah, eu vou desistir de tudo, é porque eu não sou nada mesmo. Olha, às vezes você não escutou, porque Deus está te escondendo, você é tão capaz, você é tão inteligente, tão cheio de sabedoria, com um futuro brilhante para frente, que Deus prefere te esconder. Se muita pessoa também te elogia, se todo mundo fala alguma coisa, é porque podem estar vendo coisa demais numa fase da sua vida que Deus não quer que alguém veja. Então, não é porque alguém não elogiou, porque alguém não falou, que você não esteja fazendo o certo, que você não esteja no caminho certo. você está fazendo o que é certo, você está no caminho certo. Você, o erro seu, ou de alguém que esteja nessa situação, é que esteja esperando um elogio, que uma pessoa fale, nós não precisamos de elogios para vencer na vida. O elogio é bom, é gostoso, motiva, mas se ele não veio, o que importa é você ouvir a voz do seu coração. O coração está falando ali, você está no caminho certo, você está fazendo a coisa certa. Se alguém não elogiou, é porque Deus está te escondendo, porque alguma coisa boa, muito forte, está para acontecer na sua vida ali na frente. Então, o defeito de certas pessoas é não reconhecerem a sua grandeza, é não reconhecerem o seu talento, é não reconhecerem o dom que elas têm, a capacidade que elas têm. Não precisa de alguém falar o que você é, o que você está fazendo. Vai fazendo, vai construindo. Lá na frente, aí alguém vê, alguém, nossa, mas que coisa linda que aconteceu. Às vezes, Deus te escondendo aqui, te escondendo ali, você está livre da inveja, livre da cobiça. Então, não fique aceitando muito tapinha no ombro aí, ou não fique sendo dependente de muito tapinha no ombro para achar que está tudo indo muito bem na sua vida. Às vezes, você quer uma multidão te exaltando. Mas, olha, nunca se esqueça, hein? A mesma multidão que nos exalta por inveja e cobiça lá na frente é a que pode nos derrubar. É por isso que você não pode contar tudo para todo mundo. Precisa contar-se no dedo as pessoas que são merecedoras de nossa confiança. Porque tem pessoa que quer ouvir o que você tem a dizer, quer saber dos seus planos, dos seus sonhos, para fazer igual, e lá na frente te prejudicar. Eu conheço casos assim. posso fazer essa mensagem e te falar que isso existe. Por isso, a gente tem que tomar cuidado. Então, está aqui essa mensagem de hoje. Você que está na luta, que está vencendo, que está indo com otimismo, com esperança, continue. Que nada abale a sua fé. Que nada tire você do trilho, da sua estrada. Vai na sua caminhada, passo a passo. Vai no passo do gado, vai tranquilo, no passo dos meninos, no passo das crianças, não vai nem na frente, nem atrás. Vai no sossego, vai na guia de Deus e tudo continuará dando certo na sua vida. Nunca deixe a ansiedade te tomar, porque o que está determinado na sua vida para acontecer, vai acontecer, principalmente porque você está acreditando e você está fazendo a sua parte. E você, como eu disse agora, está desanimado. em qualquer pedrinha que aparece e você tropeça, pare com isso, seja grande, reconheça a sua grandeza. Não tem lá um poeta português, não disse? Fernando Pessoa, o homem é do tamanho do seu sonho. Se o seu sonho é pequeno, se o seu sonho é zero, você é uma pessoa zero, você é uma pessoa que não vai fazer diferença na sociedade. Mas se você tem sonho, se você tem desejo, se você tem vontade de vencer, você vai ter uma grande representatividade para alguém na sociedade. Você vai fazer a diferença nesse mundo. Você veio para fazer a diferença e você pode, você consegue, você tem inteligência. Então não desista, porque alguém falou, ah, fulano falou que eu não tenho condição, que eu não tenho condição de investir, de fazer, o mundo financeiro está complicado, não está dando para arriscar. Olha, não deixe essas coisas entrarem no seu coração. Essas coisas que você ouve, ignora algumas, outras você analisa. O que tem proveito, aproveite. O que não tem, proveito, jogue fora. Mas não seja uma pessoa pequena, não seja uma pessoa que só sabe andar desanimada, que só sabe andar de cabeça baixa. Será que você não tem Deus? Será que você não tem um mínimo de fé dentro do seu coração? Você tem. Você está ouvindo essa mensagem? que essas palavras que essas palavras tenham caído no mais profundo do seu coração. Palavras de fé, palavras de ânimo. Muda o texto, muda essas frases. No lugar do eu não posso, eu posso. No lugar do eu não consigo, eu consigo. No lugar do impossível, não, tudo é possível ao que crê. é difícil para você, é difícil para quem está lutando. O Senhor Jesus não disse que para a pessoa honesta, que para a pessoa sincera, as coisas seriam fáceis. Para o honesto é mais difícil. Ele não pega atalho, ele não passa por cima de ninguém, ele paga o seu imposto direitinho, ele anda documentadinho, ele quer fazer as coisas ali do jeito que a lei da terra pede, do jeito que a lei de Deus também nos exige para nós entrarmos no céu. Então, para nós que levamos uma vida no cristianismo, vamos dizer assim, na fé em Cristo, é tudo mais difícil. Para nós que colocamos a nossa vida, a nossa esperança, a nossa confiança em Deus, é difícil ainda, mas com Deus tudo dá certo lá na frente e tudo vem com perfeição, porque Deus está na nossa honestidade, Deus está na nossa sinceridade. Não inveja a vida daquele que tem muito, mas quando você vai ver, quando você tem notícias, e quando você percebe, conversa e enxerga, aquela pessoa conseguiu as coisas passando por cima dos outros, numa política suja, num jeito de trabalhar sujo, enganando todo mundo. Não inveje a vida dessas pessoas que tem muito, porque elas são ímpias, elas estão sempre assentadas na roda dos escarnecedores e elas crescem, prosperam e caminham para a sua própria destruição. É o que a palavra diz. Então, você que vai com dificuldade, vá em nome do Senhor Jesus, vá derrubar os golias da vida, em nome do Senhor dos Exércitos, porque as suas vitórias serão muito grandes. Lembre-se, você não é essa pessoa pequena que você diz que é, você é muito grande, porque Deus está com você. O Senhor Jesus está no seu coração, o Espírito Santo, cheio de luz, está iluminando os seus passos, está iluminando os seus caminhos. E você vai chegar aonde você tem que chegar, no topo da sua exaltação. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus te abençoe por todo o sempre. Música Que Deus te abençoe Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto